A Prefeitura de Presidente Prudente publicou hoje um decreto que retira a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção dentro do transporte público. O Alisson Fortaleza já leu esse relatório, já leu esse decreto e vai passar as informações aqui pra gente. É uma obrigatoriedade? Não era só imprudente, claro. É no transporte público, pelo menos no estado de São Paulo, o uso da máscara no transporte público em hospitais, unidades de saúde, ele é obrigatório. Então a Prefeitura de Prudente viu que não há mais a necessidade, acho que foi isso e por isso esse decreto publicado hoje. Boa tarde pra você, Alisson. Boa tarde, Fabiano, a quem nos acompanha. Essa decisão foi tomada a partir da recomendação do Conselho Gestor Estadual. Segundo ele, o atual cenário epidemiológico da Covid-19 aqui em Presidente Prudente permite essa flexibilização. Mas pra quem tá feliz, né, que não vai precisar mais usar máscara dentro dos transportes públicos, é importante ressaltar que o documento mantém a obrigatoriedade da utilização de máscara em locais destinados à prestação de serviços de saúde, como... Travou aí o link do Alisson e a gente vê as imagens que são recuperadas, imagens de arquivo que nós fizemos ali, reportagens a respeito da obrigatoriedade do uso de máscara e de outras questões também do transporte público. O Alisson já voltou e vai concluir. Vamos lá, Alisson, concluindo as informações. Como eu estava falando, Fabiano, apesar dessa flexibilização no transporte público, ainda continua sendo obrigatório o uso de máscara em locais destinados à prestação de serviços de saúde, como UBSs e ESFs. Esse decreto entrou em vigor hoje. Já que estamos falando de Covid, também é importante falar que começou ontem a vacinação para quem tem mais de 18 anos aqui em Presidente Prudente. É só ir em um dos 28 postinhos da cidade, que funcionam entre as 7 horas da manhã e as 4 e meia da tarde, Fabiano. Muito bem, então, né, fica obrigatório o uso ainda em unidades de saúde, mas no transporte público, quem se sentir à vontade para não usar máscara não precisa. Quem quiser usar, usa, porque eu tenho visto ainda pessoas usando máscara. Às vezes a pessoa está com sintomas de gripe ou meio resfriado, ela não sabe o que é, ela vai lá e coloca máscara e está certo. Se a gente adotar essa cultura, a gente vai ajudar bastante. Valeu, viu, Alisson? Obrigado pelas informações.